Ciática. Significa, dor originária na porção posterior da raiz da coxa, ou da bilateral que ultrapassa o joelho. Percorrendo o trajeto ao longo de toda a extensão do nervo ciático. E que também apresenta sintomas de fraqueza, dormência, ou formigamento da perna. No entanto, o nervo ciático, ele é o nervo mais longo do corpo humano. Ligando o halux, que podemos dizer dedão do pé, à região lombar do corpo humano. E a ciática, ela é um, e não de uma doença em si. Podendo se relacionar uma série de doenças que mais comumente envolvem a coluna. Mas que também podem se localizar no quadril, nos joelhos, ou até mesmo ser o sinal de doenças sistêmicas não ortopédicas. Sendo também conhecida como cetalgia. Porém, quais são as causas deste problema? A ciática. Ela, é causada por lesão, ou compressão no nervo ciático. O qual é também chamado de nervo isquiático, que podem ser resultado de Deslocamento ou inflamação de disco, que podemos dizer aneia de disco. Síndrome do músculo piriforme. Lesão ou fratura pélvica. Tumores, ou diabetes mellitus. E infecções pelo vírus da herpes, ou da catapora. Já os fatores considerados de risco para o surgimento deste problema. Eles são, idade, obesidade, jornada de trabalho, sedentarismo, e diabetes. E a idade. O tempo de vida de uma pessoa, está diretamente relacionadas a mudanças na coluna vertebral. Com a ocorrência de desgastes, como por exemplo, os bicos de papagaio, e as hernias de disco. Já a obesidade. O excesso de gordura corporal, pode aumentar a pressão sobre a coluna vertebral-lumbar, e causar danos a ela, por sobrecarga aos músculos, ossos, e ligamentos. Provocando assim, dor nas costas chamada de lombalgia. Podendo progredir para a lesão do nervo ciático, passando a ser chamada de lombocetalgia. Já a jornada de trabalho. Um emprego, que faça a pessoa levantar muito peso, que envolva movimentos com as costas, ou que exija longas horas em frente a um volante. Pode ser fator determinante para a ocorrência de lombalgia. Que pode causar indiretamente a ciática. Já o sedentarismo. Uma pessoa, que permanece sentado por muito tempo, e que não faz exercícios físicos em sua rotina. Ela pode desencadear futuramente a lombalgia. Uma vez que a coluna torna-se frágil e instável, e também mais sensível aos processos que afetam o nervo ciático. Já diabetes. Esta doença, ela também pode causar danos aos nervos mais periféricos, que muitas vezes pode ser confundida com a ciática. Mas por outro lado. A degeneração neuronal, e vascular provocada pela diabetes mellitus, podem sensibilizar o nervo ciático. Que mais facilmente manifestará a dor, formigamento, perda de força, e da coordenação dos membros inferiores. Caracterizando então, um quadro de lombocetalgia. Mas, quais são os sintomas deste problema? A ciática. Podemos dizer, que ela é por si só um sintoma. Que é dor. Mas a dor causada por lesão ao nervo ciático, ela pode variar muito. Que pode ser um formigamento suave, uma dor surda, ou ainda uma sensação de queimação. Em alguns casos, a dor é tão forte, que a pessoa não consegue se mexer. No entanto. A dor, ela ocorre mais frequentemente de um só lado. E algumas pessoas, elas sentem dor aguda em uma parte da perna, ou do quadril. E também dormência em outras partes dos membros inferiores. E a dor, ou a dormência, elas também podem estar presentes na parte posterior da panturrilha, ou na planta do pé. Já a perna afetada, ela também pode parecer mais fraca. E a dor. Ela em geral, começa gradualmente, e pode piorar após a pessoa levantar-se, ou sentar-se, tossir, espirrar, ou até mesmo rir. E ela, também costuma ser pior à noite. Ao se dobrar para trás, ou andar mais do que alguns metros. Principalmente, se for causada por estenose do canal vertebral. Que é outra doença da coluna, que também pode causar a ciática. Mas, quais são os remédios caseiros para inflamação do nervo ciático? A compressa de eucalipto, a pomada caseira de arnica, e a cúrcuma. Elas são excelentes opções de plantas, para ajudar a curar a dor ciática. Sendo por isso, consideradas ótimas opções de remédios caseiros. E a dor ciática, ela geralmente surge de forma repentina, e costuma desaparecer em menos de uma semana. Entretanto, a dor, ela pode surgir no final da coluna, e na parte de trás da coxa, em forma de pontada, quentura, formigamento, alteração da sensibilidade, ou sensação de choque elétrico, como já foi falado. E normalmente, a dor ciática, ela só afeta uma perna, mas nos casos mais graves, quando a hérnia de disco na lombar. Aí então pode haver dor nas duas pernas ao mesmo tempo, já o uso da compressa de eucalipto. Ela é uma excelente opção para este problema. Porque, esta planta tem fortes propriedades anti-inflamatórias, que ajudam a diminuir a pressão sobre o nervo. Aliviando assim a dor rapidamente. E além disso, quando esta planta é utilizada em forma de cataplasma morna, ela permite relaxar os músculos da perna, ou da costa. Provocando assim maior sensação de alívio e relaxamento. No entanto, caso não tenha eucalipto em sua casa, você pode optar por fazer o cataplasma com alfazema, ou artemise. Porque são plantas medicinais com propriedades semelhantes. Já para fazer a compressa de eucalipto, o ingrediente é apenas 5, ou 10 folhas de eucalipto. E para fazer, basta cozinhar as folhas de eucalipto, de preferência ao vapor. E assim que as folhas amolecerem, utilize-as como cataplasma sobre a área afetada pela dor. E para manter o calor das folhas por mais tempo, coloque uma toalha morna por cima das folhas. E repita o mesmo processo, durante as crises dolorosas diariamente, com duração de no mínimo 20 minutos, ou até que as folhas esfria. Já a cúrcuma, ela é um tempero que também é conhecido como açafrão. E que deixa uma cor amarelada nas refeições, mas que também possui propriedades anti-inflamatórias, devido à presença da curcumina. Entretanto, é possível adicionar a cúrcuma no arroz, nos molhos, e nas carnes, sendo ele uma boa forma de ajudar a curar a dor ciática naturalmente. E além disso, também é recomendado evitar o açúcar, gorduras, óleos, e o excesso de proteínas de origem animal, e também os laticínios. Assim como os embutidos. Porque, eles favorecem a formação de toxinas que perpetuam a presença da inflamação no corpo. Por isso, o ideal é apostar nas frutas, verduras, e legumes. Que poderá comer o quanto desejar, em todas as refeições. Já o uso da pomada de arnica, também é uma outra opção para este problema. E para fazer esta pomada, os ingredientes são. 10 gramas de cera de abelha. 12 gramas de óleo de coco. 10 gramas de manteiga de karité. 1 colher de óleo essencial de arnica. E 5 gotas de óleo essencial de alecrim. E para fazer, basta derreter a cera de abelha, o óleo de coco, e a manteiga de karité, no micro-ondas. E depois adicionar o óleo essencial de arnica, e de alecrim. Assim que fazer isto, misture muito bem, e guarde num recipiente fechado em local seco. E sempre que precisar usar, verifique se não está muito espessa, e se isso acontecer, coloque em banho-maria por alguns minutos, até amolecer novamente. Porém, nas crises de dor ciática, não é indicado ficar de repouso absoluto, e também não é indicado ficar somente deitado, ou sentado. Por que, estas posições agravam a dor. E por isso, o ideal é fazer atividades leves, e evitar ficar parado na mesma posição por mais de duas horas. Por favor, procure um médico, ou um especialista, para confirmar essa informação. Pois esta informação, é um resumo de uma pesquisa realizada pelo canal, através da internet. Por isto, sempre pesquise os conteúdos postados neste canal, que é o seu canal.